Se o Master ia aparecer na próxima Wave Entry Se ele aparecer, se ele aparecer Bora, bora, bora Bora, 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 bora É agora, é agora, ele realmente é agora Pinga o de UTA, pinga o de UTA No inibe, no inibe primeiro Rebenta família, rebenta, rebenta Rebenta, 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 rebenta Fica no meu ult, fica no meu ult Meu ult, meu ult Eu tô sem ult Eu tô sem ult Cadê ult? Eu não tinha ult Bate, bate Eu tô sem ult Eu tô sem ult Eu tô sem ult Meu Deus, faz CDR aí, Dudu Faz CDR, mano Moleque, eu vou pegar Na moral Mano, o pior que só meu ult Dava pra dar GG, velho Mas eu tava esperando que você ultava Vé, que merda, véi Pior que seu ult dava muito Carada, cara Genze Por que você não falou que você não tinha ult, cara? Eu não vi, velho Eu tô sem dor Caraca Tchau 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 Tchau